Que sorriso mais uma vez aqui na tela da TV Max pra você ficar com aquele sorrisão bonito, principalmente final de ano chegando, muita gente vai viajar. O pessoal viaja, tem vergonha de sorrir, tem vergonha de esconder os dentes, a gente vê as fotos e a pessoa tá assim ó, com a cara amarrada, séria, porque às vezes tá com um probleminha, não é? Então aqui o sorriso tá aqui à disposição dessas pessoas pra auxiliar, né? A nossa estrutura hoje, ela consegue atender todas as especialidades da ontologia. Implantes que for necessário, próteses, aparelhinhos, extrações, canal, tudo que o paciente precisar, a gente atende aqui, tudo. Com os melhores profissionais, tá constantemente atualizados, a melhor estrutura pra você, inclusive com mais vantagens. Agora tem esse cartãozinho, explica ele pra mim. Exatamente, pessoal, cartão de vantagens que sorriso. Esse cartão de vantagens que sorriso, todo paciente que sorriso vai ter. Bacana. Tem desconto em mais de 100 estabelecimentos comerciais na cidade, certo? Wizard, Estúdio Uruguai, Ótica do Flavinho, Ótico Wilson, todos os estabelecimentos. Olha que bacana, então, além de obter o melhor tratamento aqui na Que Sorriso, vai ter o seu cartão de vantagens, apresentou ele nesses estabelecimentos, vai ter um desconto, isso? Vai ter um desconto, exatamente. Olha que show. Wizard, 20% de desconto na mensalidade. Muito bom, olha. E você também que indicar amigos, joia, que gostou bastante do tratamento, vai indicar pra amigos. Pode até ganhar prêmios, assim, né? Sim, indique amigos e concorra a uma viagem internacional com acompanhante, com tudo. Olha que show. Quem faz isso por você, só aqui, sorriso e endereço pra gente. Udo Vergueiro, número 575. Telefone e informações. 3422 9021. Venha pra cá você também, confira tudo isso e muito mais.